Eu sou a R.M.S. Muito animada No vídeo de hoje eu recebi mimos Eu recebi produtos Eu estou usando um produto agora Sabe de que marca eu recebi? A Ruby Rose não Da SP Colors SP Colors muito linda Muito maravilhosa Eu estou usando essa máscara aqui Colagenada Se eu não sair que nem o masculino Depois dessa máscara eu vou reprovar Tô avisando Olha, é a primeira vez que eu uso a máscara dela Quero me sentir rejuvenescido Quero que meu rosto fique estático Assim, eu já fui aplicado um Botox Entendeu? Vou tirar até um tempinho que eu tô com ela aqui Na hora que eu apliquei isso aqui Eu achei que eu ia morrer Minha alma começou a sair do corpo Meu Deus do céu Mas depois é gostoso Parece que eu parei Colágeno hidrata e protege a pele 15 minutos Não sei se foi 15 minutos Limpe e seque o rosto Coloque a máscara com delicadeza Eu geralmente não coloco com delicadeza Eu geralmente uso martelo Deixa agir por 15 minutos Sim Massageei com os dedos para finalizar Ai, ótimo Que delícia Vou até colocar a minha tiarinha Que eu comprei hoje na rua Foi R$7,00 Tu assiste o anúncio, viu? É uma tiara de cada cor Agora eu sou mais feminina Meu cabelo é brante Tô uma coisa assim Bem vini-frey Deus me livre com a arte Massageei Ficou bonitinho Meu rosto tá bem Legal O cabelo Uma destruição Mas o rosto tá decente Menino, eu recebi muita coisa Eu quero mostrar pra vocês É basicamente R$250,00 Quase de produtos Quase de 300 Eu coloquei assim um chute baixo Mas eles me mandaram muitas coisas Inclusive duas das paletas Que eu pedi no vídeo De humilhação pública Que eu falei Ai, pelo amor de Deus Me manda Faço pacto Qualquer coisa assim Eles me mandaram Não mandaram a coisa lá Mate Foto Não mandaram essa daqui Mas eu perdoo Porque o resto Vale por 12 paletas Trava na beleza Trava Trava Por isso que eu tô de azul, tá? Eu sei que ninguém mais aguenta Minha stamina é tudo azul Eu não uso outra cor mais Vídeo passado foi azul Esse vídeo também é azul Boto de carro do canal Também vai ser azul Que eu gosto não Porque eu tenho esse tipo de roupa Esse aqui tem um monte de azul Por isso que eu tô vestindo essa cor Linda cor De menino Menina não pode Você veste, derrete a cor Máscaras Eles me mandaram três No total Vou usar muito Porque minha pele tá Ai, muito boa Vou usar quando eu estiver muito estressada Depois eu vou falar De bater em alguém Eu uso essa máscara Porque é caríssima Então tem que ter consciência Temos também Batons Batons assim Muito metálicos Eu confesso que não é minha Fórmula favorita De batons Eu sinto que eu passei Uma manteiga de porco na boca Mas eu vou fazer funcionar Eu vou fazer ficar bonito Nem que eu tenha Passar farinha de trigo Tem esse pigmentinho aqui Que só me lembra O Lorelay Fox Que ela sempre usa um pouquinho aqui Só que ela não tem, né Os nossos dons Ela precisa recorrer A esse tipo de coisa Mentira, Lorelay Um beijo Vibrante Colors Temos base Eles me mandaram três Eu vou reclamar? Não Eu sou do tipo de gente Que usa a base que tem Eu não sou a bicha Ai, nossa Essa tem que ser minha cor Não Eu vou usar essa daqui Porque é o que sobrou Pra passar no rosto Então quando eu tenho opção assim Eu me sinto Ai, privilegiada Eu me sinto mimada Eu me sinto tudo É absolutamente Todas as coisas Que eu preciso Pra minha vida Isso daqui Corretivo Tem três Tem três cores Eu não sei a diferença delas São bem parecidas Na verdade Essa aqui parece ser mais escura Essa parece ser média E essa aqui parece ser mais clara Eu vou usar a mais clara E a mais escura Pra fazer contorno Tem também esse iluminadorzão aqui Gigantesco Muito lindo Ele é bem rosadinho assim Eu gostei muito Já abri já Porque eu sou curiosa Tô vizinha Fofoqueira Ela não chega nem aos pés de mim Ai, ela jamais As vezes eu fico até na rua Assim, espionando os outros Pra ver as coisas Já pedi pra ver gaveta Serum Linda Serum É coisa de gente Que tem condição Assim, ó Vidro Você que vê Embalagem updatesco Bloil Bloil Já aceitei o fato De que eu não tenho dicção Gente Agora eu tô fazendo É humor e piadas Com isso Ai, é recebido Então eu não vou ter dó Não Vou usar o jeito que é pra usar Hmm Nossa senhora Eu sei o que você pensou Eu sei o que parece Oh, sim Nossa, o meu rosto nunca esteve Tão hidratado Já passei máscara, agora é o serum Será que eu passei muito? Parecendo que eu escorreguei na teta da vaca Tomara que isso aqui absorva na pele Porque se ficar branco Ai, mas nada que a base já usa cobertura e não resolva 3kg de corretivo, tá aí pra isso Começando a secar, acho isso bom Tem uns serums que secam muito rápido Quantos serums você já assistiu? 2? Meio, 1 No total é esse mesmo Fica bem grudentinho, assim Eu acho isso bom, eu acho esse um resultado legal Principalmente quando a gente tá falando De uma coisa pra preparar a pele Eu usei esse aqui como se fosse primer Vou fazer uma pele, uma pele Eu não quero fazer a pele, eu quero fazer Uma pele, assim, bafo Tem 3 bases, base, efeito Natural, mate, essa aqui eu já sei Que não é, tá muito escura Essa aqui tá muito clara, ou não Vou usar essa, eu vou confiar Na embalagem, vai ficar branquíssima, cara Óbvio, vocês tem dúvida? A esponja Ela tá meio verde do último vídeo, mas normal Gente, muito ok, bastante base Um lado eu vou passar base e o outro eu não vou Ignora isso daqui, finge que isso aqui não existiu Porque foi um ato falo que eu fiz Ai, como é difícil ter uma pele boa, sabe? Você não precisa de muita base pra acabar bonita Você passa uma coberturazinha leve e já tá perfeito É muito difícil essa vida Não tá prometendo cobertura alta Efeito natural mate Eu não acho que seja uma alta cobertura Talvez uma média, talvez uma baixa Uma média construível Óbvio, e deu bastante diferença Principalmente aqui na região da barba Pra vocês que não sabem, sou uma menina diferente Aqui esse verde não tampou Que é o verde onde termina meu cabelo e começa a minha barba Eu faço tanta a barba que ela vai chegar aqui uma hora O efeito ficou bem bonito Na vida real, cobriu todas as imperfeições E deixou a pele com efeito muito bonito Não tá uma coisa rebocão Mas também cobriu as coisas que precisava Nossa Ai, eu tô um fantasma Jesus, ficou muito mais clara Pera, calma, eu vou passar a outra mais escura Não, gente, que isso que humilhação Essa aqui Eu acho que essa aqui tá muito escura Eu achei que eu ia acertar Eu jurei na minha cabeça que tava certo Nossa, que tristeza Peraí, não, vou dar uma escurecida nesse aqui Vou até testar se dá pra construir camada Eu gostei Eu amei a base Gostei muito Minha pele tá bem lisinha Pra aqueles que reclamarem É mentira O bigode ainda tá verde, óbvio Não tem um dia de paz e sossego Mas isso a gente resolve com corretivo De corretivo a gente tem algumas opções Essa aqui eu acho que eu vou usar pra contornar Acho que dá Dá um contorninho legal A mais clara Que eu tô tendo um pouco de dificuldade pra identificar Essa Essa é mais clara Essa é mais escura Essa é média Vou usar o quê? Todas eu recebi Eu uso Ó, aqui No bigodinho Maravilha Aí agora Eu tô uma esfumada Eu não sei qual que é o mais escuro agora Eu me perdi Gente, que absurdo Acho que é esse Não dá nem diferença esse contorno Eu tô ferrada Passar aqui Bem assim Eu gosto Acho legal Eu acho um conceito Na verdade O legal é muito fraco Partindo aqui do cantinho da orelha Aqui a testa Vamos lá faca Vamos lá canivete Minha, não é que deu Ficou bom Ficou bem quente Eu particularmente prefiro um contorno um pouquinho mais frio do que isso Mas eu acredito que eles não tenham me mandado necessariamente pra contornar E sim pra saber Essa é sua cor? Eu que inventei moda de querer contornar Mas ó, ficou bom Ficou bem natural É o jeito que eu gosto de fazer contorno Não é um contorno que me agrada Eu fiz uma confusão Tá Nossa, tá bem laranja Eu também não sei Porque eu tô acostumado com corretivo muito claro Eu sempre passo corretivo translúcido Eu vejo uma coisa assim mais garoto Eu chego a susto Nossa, meu Deus Sem meio litro de corretivo Será que seja suficiente? Tomara que seja suficiente Especolas, pelo amor de Deus Me ajuda Quero receber mais mimos Por favor, que esse corretivo seja bom Porque eu não posso mentir A pessoa sabe quando eu tô mentindo Porque tem a câmera Não adianta falar que tá ótimo se tiver horrível Estou? Ai meu Deus Tô apreensiva Cobri, cobriu Cumpriu bem a função Iluminar Deixou um pouco a desejar Eu gosto de corretivos mais claros Então, o que que eu vou fazer? Passar uma gotinha aqui E outra aqui De um corretivo mais claro Só pra eu ter o efeito que eu gosto Eu acho que o erro não foi necessariamente o corretivo O corretivo tá um tom ok Pra pessoas normais Que usam maquiagem normal Eu não sou normal, gente Eu sou drunk queen transformista Pagaçada Todo tipo de... Sei lá, tô com preguiça de pensar hoje Num argumento legal Piada! Uh! Mas eu gostei da textura que ela deixou Ela deixou bem uniformezinha assim Só a cor que não me agradou mesmo O fangue Por causa do cotonete No papel higiênico eu efei Be tupi de pó Mas agora a gente tem algumas coisas pra testar Vocês veem aqui que eu tenho duas paletas Uma muito simples Nossa, como ela é singela É vibrante Colors, né? O nome dela Temos aqui outra Gigantesca Enorme Muitas e muitas cores Essa que eu vou testar Óbvio que eu vou testar Mas não hoje Em outro vídeo Vocês calma Não vai morrer Se eu não testar hoje Fica tudo bem Segura na minha mão Muito obrigado Eu tô fã Ai, vou tirar esse aqui do Dari Ai, puxou o cabelo Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Porque tá aí Os papel Ótimo Nossa, melhorou muito Horrores Vai começar o nosso olho Com essa cor daqui O marronzinho Só pra gente esfumar mais ou menos E saber onde a gente vai colocar cada coisa Tem bastante brilho Não vou falar nada Tá? Não vou falar nada Só o meu marronzinho aqui Com pincel sujo e azul Seguindo já o contorno do nariz Daqui Que eu fiz Que demorou o olho pra fazer Eu quero um olho que seja bem puxado pra cá Assim, ó É uma cor de esfumar Não tem tanto pigmento Ok, normal Super compreensível Mas ela faz o seu papel Ela faz o que é dela Passando Essa cor daqui A gente vai testar Essa daqui Tô ansiosíssimo Porque é uma cor que parece ser muito boa E parece ser pigmentada Então eu tô colocando expectativa Quando eu coloco expectativa É uma coisa complicada de se resolver Ai, que delícia Ai, graças a Deus Deus ouve nossas orações, né menina? Quando a gente devolve o dismo é uma coisa diferente Vou descer aqui, ó No olho pra dar uma angulada Não tá a sombra mais pigmentada do mundo A gente tem que confessar Mas Ela cumpre o papel dela, sabe? Ela é bonita Ela esfuma muito bem Eu não consigo nem ver a borda aqui Nas minhas sobranchelas Então era isso que eu tava procurando, sabe? Próximo passo Eu quero uma cor um pouquinho mais escura pro restante do olho Então eu vou usar essa daqui Concentra ela aqui no final Nossa, belíssima Ai, pigmentadíssima também Graças a Deus Ai, Deus ouve A gente Que bom Deus Deus hoje acordou de um ótimo humor Vou pegar essa cor bem daqui, ó Que é um pouquinho mais escura Mais quente Mais, sei lá Mais azul Do que essa aqui que a gente aplicou Que inclusive deu uma leve manchadinha Mas eu acho que eu arrumei Se não arrumei também foi triste E eu vou fazer ela como se fosse um foxy eye, tá? Se preparem Que é o momento aqui de tensão Cada dia que passa Eu tô mais me aproximando da Luera Life Fox Vocês podem ver Belíssima Ai, que conceito Ai, um olho puxado Um olho babado Deixa eu aplicar aqui também Porque se não adianta ficar com o olho bonito Eu tô horrível Nossa, eu tô linda Tá escuro Combina com a minha blusa Que é o mais importante Quem liga pra maquiagem? Vou usar essa corzinha aqui Mais clarinha E vou usar a minha técnica de sempre De ir aplicando aqui nas bordinhas Pra dar um degradê melhor Principalmente azul Que é uma cor bem difícil de esfumar Eu prefiro fazer com outra cor Fica um pouco melhor Na câmera parece uma borracha, sabe? Parece que a gente vai excluindo Essa parte da nossa maquiagem Como eu tô técnica Quero que a SP Colors me pague a publi também Não adianta só mandar o mesmo, né? Tem que pagar a publi pra ganhar O que a gente vai aplicar aqui agora A gente vai aplicar um pro pro de brilho Brilho Tem muito aqui Talvez isso seja uma crítica Como a SP Colors foi muito gentil comigo Eu vou ser gentil de volta SP Colors Então Pra fazer esse esfumado bonito Eu usei três cores Todas elas foram mate E ficou babadeiro Ficou confusão E ficou gritaria Então se tivesse como colocar um pouquinho mais de mate Do que de brilho Ajudaria a boneca Tá vendo? Eu sou educada também quando eu quero Eu vou pegar esse azul aqui E vou aplicar ele aqui, ó No canto do olho Nossa, não funcionou com o pincel Definitivamente tenho que aplicar com o dedo Ele caiu aqui Caiu bastante Inclusive Vou tentar com o dedo Nossa, não tem nem comparação Essa sombra foi feita pra passar com o dedo Eu quero que ela tenha bastante brilho aqui no comecinho Antes de eu começar a fazer os delineadores que eu preciso Tá bonito Tá bem bonito Tem bastante pigmentação As cores Labado Gritaria Confusão Mesmo assim Ótimo Próximo passo A gente vai iluminar toda essa cut crease aqui Que eu cortei em formato de delineado Criei uma cor Meu Deus Como que eu descrevo o que acabou de acontecer? Vou mostrar pra vocês Então Simplesmente caiu na minha mesa Todo o negócio Nem a ring light Tá querendo voltar pro lugar Nem ela tá acreditando Como que eu resolvo isso? Eu não consigo mexer minha mão no lugar Pelo menos agora a gente tem pigmento pra 6 anos seguidos Na minha mesa É iluminador pro resto da minha vida Ele tá caindo bastante pra baixo O neck que é um peito Porque ele já tá completamente cagada Eu achei que deu um charme Não ter tanta precisão assim Achei bonitinho Talvez esteja passando um leve pano Talvez Por quê? Porque eu vou ter que aturar isso aqui Um tempão na minha mesa A penteadeira está infestada de SP Colors Eu vou ter que usar SP Colors Querendo ou não Tem na minha mesa até 2032 Quando eu pensar em imaginar a iluminação Querida Mas ó Eu sei que Isso aqui Seria um iluminador potente Vou até testar aqui ó Nossa Muito power Real Mas acabou que ficou bonito Ficou uma coisa assim Delineadão branco Clitor Tem brilho por todo lugar Que você imaginar na minha mesa Inclusive vou usar isso até ó Aqui no narizinho Bambado Viu? Bambado Aqui Passei nem blush Pra você ter noção Já que a gente já tá falando de brilho Muito brilho mesmo Quantidades absurdas de brilho na minha mesa Vou testar o iluminadorzinho Bambado Ai que lindo Ele combina bastante com blushinho assim ó Ele é bem rosinha Aqui de iluminador também não faz falta ninguém Narizinho Já que tamo aqui Por que não usar Da minha mesa Parou de ser SP Colors E virou parte do meu cenário Não é mais iluminador SP Colors É iluminador Pinchadeles meio Passou um pinguinho dele só E ele já ilumina horrores Aqui também Nossa senhora É muito forte Muito forte mesmo Um pouquinho mais Não fiquei satisfeita com o iluminador Ele constrói a camada Mas o iluminador tem na minha mesa É um pinguinho que eu coloco Que fica babadeiro Batonzinho Vou usar esse aqui Monamoo Ele é bem glitterinado Ele é bem brilhosão mesmo Eu passei um batom mate Bem mate mesmo Pra que eu conseguisse Deixar o meio da boca bem brilhosa Cadê meu glitter? Ah ele não é tão brilhoso Que eu achava Eu achei que ia ficar um glitter Ele é bem normal sabe Tipo glitter é mais por fora Foi enganada É um clickbait Temos o que pra testar ainda? Eu acho que foi tudo Não dá mais pra passar mais coisas Eu vou terminar minha produção aqui Colocar minhas coisas que tá faltando E eu já volto pra vocês Pra falar o que eu achei Além de que caiu o iluminador na minha mesa Mas acontece Uau Voltamos aqui Produzidas agora bem bonitas Com sobrancelhas O que a gente quer falar mesmo É dos produtinhos da SP Colors Vamos lá Começando pelas máscaras Eu sinto que foi tudo Não só pela hidratação Mas pelo ato de eu pegar a máscara E enfiar na minha cara Foi maravilhoso Eu me senti completamente rica Eu sentia que eu tinha trilhões na minha conta Porque eu não precisava trabalhar nunca mais na minha vida Eu recomendo isso aqui Terapia Se você tem ansiedade Nossa Momento de prazer da sua vida que você vai ter Juro É maravilhoso É sensacional Bases da SP Colors Eu gostei da base Vou ser bem sincera com vocês Ela não tem alta cobertura Então saiba que você está comprando uma base de média cobertura Mas mesmo assim Ela cumpre o que ela promete Sabe Ela faz bem o trabalho dela Ela cobre bastante Eu não consigo ver muitas minhas imperfeições e tal Cobriu numa medida correta Num negócio certo Ficou um bagulho legal Corretivo Sobre o corretivo A textura do corretivo Ótimo Não acumula Maravilhoso Sobre a cor Menina Não Não rolou Não aconteceu Isso daqui pra mim é a cor da minha base Eu gosto do corretivo assim Duta a cor da minha parede Aqui ó Dessa cor você pode me mandar Muito boa A fórmula dela e tal Se tiver um mais clarinho Pra me enviar Muito legal O contorno dela também usei Usei ela no nariz Pra fazer um contorninho e tudo E funfou Aconteceu A cor tá reprovada Mas a fórmula tá aprovada Tem o desastre Que sujou toda a minha mesa Não vou te aprovar nem ferrando Eu vou ter horas de trabalho Pra limpar isso daqui Eu só queria que tivesse Um pouquinho de brilho na minha cara Agora minha casa está Infestada De iluminador Em todos os cantos que eu vejo Então tá reprovado Mas a fórmula é boa Ilumina horrores Bonito Tá vendo aqui Esse aqui é ele Iluminador Pó iluminador Mas especificamente SP Colors Isso daqui é uma coisa mais dia a dia Você tá procurando iluminador Ah de boinha Quer fazer palhaçada no sinal Esse daqui ó Tá vendo esse brilho É parecido com o iluminador Do Jeffree Star Que eu tenho Tá É muito bom Realmente Mas não é a minha praia Vou aprovar Mas não pra mim Pra alguém que queira usar Porque gosta de iluminador Tiroteio mesmo Paletinhas Best Pro 35 cores Eu não consegui testar nem a metade São 35 cores né Usei Essa cor Essa cor Essa cor Essa cor As cores que eu testei Dessas aqui Foram na sua maioria mate Eu acho As cores estão ok Boas Essa aqui eu acho que poderia ter um pouquinho mais de pigmentação Mas Eu vejo muito brilho E eu não sei Onde eu enfio esses brilhos Então eu acho que se você tivesse investido um pouquinho mais Numas cores mate Elas seriam muito mais usadas Deixar as cores Brilhantes Como fato secundário na paleta E priorizar o mate Acho que seria uma coisa mais assertiva Tá aprovado Tá muito bonito Tá pigmentadíssimo Tá um olho babadeiro É só essa demo que eu tenho pra fazer Mais mate Menos brilho Seram babadeiro Ouro Poxa lá Riquezas Milhões Trilhões Na minha conta E por último Mas não menos importante O batom Que me enganou completamente Hum Minha boca está linda Tá hidratada Tá um close Eu achei que ia ser um batom de glitter Mas não é um batom de glitter E isso é ótimo A fórmula dele me agrada bastante Então tá aprovado Gostei bastante No geral Vale a pena? Vale Preço é ok As fórmulas são boas A pigmentação é excelente Mas saiba se é aquilo que você quer É que nem eu falei no iluminador Se você não quer um iluminador assim tão forte Talvez vala a pena Se você quer uma coisa estrondando de brilho Assim Talvez você não precise desse iluminador Você precise de outra coisa específica É isso Eu adoro fazer vídeo de testão Eu me sinto blogueira Eu me sinto famosa Eu me sinto requintada Tá bom? Tchau